Vou fazer uma pergunta pra esse leão aqui, ô leão, você acha que eu devo tomar cachaça hoje ou não? É, eu acho que ela vai beber, o que você acha, bebe ou não bebe hoje? Daqui meia hora eu já tô tomando, não vou, mais uma Hoje é eu e o galo cego aqui, tem um ver hoje, então vai de hoje Tem a mulher dele que dirige, ó o pau tora Cega as cenas aí, o negócio de hoje vai ser louco hein Cega as cenas aí, ó o pau tora 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 Ea a porra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto